Eu provavelmente vou dividir esse vlog em duas partes, porque teve bastante coisa, talvez foi o caso cansativo, mas a galera vai reclamar, tipo, ah, eu podia ter deixado tudo no mesmo vídeo, desculpa, mas acho que vale deixar em dois vídeos, porque, né, duas metadinhas maneiradas, né, Tio? Eu tive a oportunidade também de fazer um tour, tanto quanto especial e privativo, um tour guiado, perfeito, Vitrofante, e eu ia falar mais coisas sobre isso, mas eu vou deixar isso aí com vocês, se liga. Olha a moralzinha aqui, ó, Sultan, SKMT, essa aqui, ó, você chegou assim, Sultan, SKMT, parece que tem alguma coisa a ver com o Sakamoto, aquilo ali, né, tudo muito japonês, assim, ó, e aí você olha, pera, que isso? Pô, um narguile com a temática japonesa? Pera, não tô entendendo, o que que tá acontecendo aqui? Olha aí, coisas japonesas escritas. Uau, mano, você é louco, esse prato ficou absurdo, hein? Esse prato ficou absurdo, esse prato ficou absurdo. Eu já falei no vlog, acho que, sobre isso, a galera já deve estar sabendo essa altura do campeonato, mas olha o homem ali, ó. E aí, pra galera que vem, ele tem toda uma apresentaçãozinha aqui, maneiraça. Ai, eu passei a fila aqui mesmo, porque a vida tem dessas, né? Olha o homem, desculpa aí, eu já cheguei chegando. Eu ouvi a voz. Eu já cheguei chegando. Eu ouvi a voz, eu falei, eu preciso ir lá, tudo certo? Tô bem, você, meu amor. Tô bem, graças a Deus. Porra, que muito foda, velho, que muito foda. Gostou? Fala um pouco mais, ó, eu cheguei aqui, quem sou eu? Eduardo Macar. Não, tudo bem, ok. Mas aí, mano... O Dudu. O Dudu. Tudo bom, saca? Poxa, tira uma foto aqui comigo. Com certeza. Poxa, cara, eu gosto muito do seu trabalho, eu te acompanho desde o início, mano. Real mesmo, assim. De seus primeiros vídeos até, tipo, os últimos, você pode ouvir todos. Doze meses, cara. Deu doze meses desde o lançamento, foi dois dias atrás, né, na quinta-feira. Então, cara, teve muito trampo. Mas foi muito foda participar de tudo isso, cara. Porque, ó... É legal, porque você vai me entender. A gente fala muito sobre Arguile, né? Não Arguile, o tema. Sim. O produto. E aí, a gente tem algumas convicções. Tem algumas dúvidas. Aí, nesses doze meses, as convicções se tornaram dúvidas e as dúvidas, incertezas absolutas, tá ligado? O que fazer, o que não fazer, qual que é a ideia, qual que... Pra onde eu começo, né? Exato. E eu aprendi muito, cara. Aprendi muito. Saí daqui com muita vontade de fazer mais. Óbvio que não é tão fácil fazer. Não é. Ah, por que você não faz uma coleção de doze? Calma aí, irmão. Pera lá. E aí, eu entendo também a questão, né, do investimento, o tempo e, obviamente, monetário. Mas o resultado é isso, né? É a minha junção com o assunto pra criar aí essa nova marca, né, SKMT. E o tempo. Então, a gente queria fazer algo que... Não só que a gente gosta. Isso era meio que uma das prioridades. Mas a gente precisava fazer algo que trouxesse... Tipo, o nosso amor, sabe? Sim. Então, a Sutan, o que dá pra tirar disso? Meu amor, trouxe muito da minha cultura, de quem eu sou. E a Sutan trouxe muito do que ela gosta. Materiais, ótima qualidade. Sabe? Um produto impecável. Inventar, então tem a questão da tela, que foi um negócio que, assim... Logo de cara, eu achei muito estranho. Mas eles falaram, pô, confia. Compra essa ideia junto com a gente. E aí, quando saiu a primeira vez, o teste, eu falei, cara, já comprei. Não, e assim, essa da telinha, quando eu vi, me quebrou muito. Eu falei, caralho, isso realmente foi muito inteligente. Foi muito foda, assim. A identidade, como é harmonioso, sabe? Além da questão de funcionalidade, assim, né? Sim, mas esteticamente é muito irada, né? E eu realmente, assim, logo de cara, não foi essa impressão, assim, quando foi conversado numa reunião. E aí, quando eu vi o teste, eu falei, não, aí a gente precisa realmente ter essa parada. Então, tem a tela, tem a questão dos respiros. E de verdade, assim, sem demagogia, sem querer, enfim, ficar trazendo, ficar fazendo rodeios. Acompanho o mercado europeu, então a gente queria trazer uma coisa que tá lá no mercado europeu, um estilo de tendência, de tamanho. Esse conceito. Porque não tem. Não, e eu vejo, acompanho muito seus stories, eu sempre vejo você filmando num setups bem nesse padrão mesmo de tamanho, de montagem, de complexidade. Eu falo, porra, muito da hora, e eu não tinha meio que como imaginar uma coisa diferente, tá ligado? É, exato. E você sabe, né? Os meninos, na hora que saiu o primeiro vídeo, eu tava com eles no escritório, qual foi o meu primeiro palpite? É, eles falaram, é o narguilho do... Porque, tipo... É o narguilho do saco, qual foi o meu primeiro palpite? Eu falei, não, mano, certeza é um narguilho do Sakamoto, vai ter uma questão meio japonês, é o sol nascente, alguma homenagem, assim. Porque era muito a sua cara, e era o mínimo barra máximo do que eu esperava de você, tá ligado? E eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque eu falei, porra, não podia ser diferente, tá ligado? Porque acho que só você podia fazer uma parada especial dessa, assim. E é isso que me deixa feliz. Você e muitas outras pessoas entenderam que só podia ser feito dessa forma. Só podia ser isso. Porque, pra mim, desde o começo, não tinha outra forma, tipo assim, não tinha como fazer um narguilho, um narguilho tecnológico e dar o nome do saco. Exato. Não tinha como fazer uma coisa diferente. Agora, saca. Já que o evento vai começar em 15 minutos e tem que se preparar, mostra aí rapidão pra gente... O que que tá rolando aí? Então, chega aí. A gente fez aqui as primeiras telas, né? Isso foi com a captação e edição de Vitor Afonso e Gustavo Beda. Então, a primeira tela é com a embalagem. Então, a gente tem aqui um pouco da demonstração da embalagem, com as brincadeiras, os meninos dirigiram perfeitamente. Top. Aqui na segunda já é uns detalhes do produto, então tem a decoração, tem as peças centrais, né? Um pouco da montagem, mas não exatamente por ordem e tal. Mostrando a peça central que ela tem os furos de um lado. Enfim, você vai poder falar tudo quando tiver o seu. Vou gravar a review disso daí, rapaziada. Você foi a primeira pessoa que eu falei, se tem uma primeira pessoa que eu quero muito que essa pessoa prove e curta, é você. Então, isso você vai receber lá na sua... E eu vou ter que confessar aqui que eu sou chorão. Quando eu vi o saco, a primeira coisa que eu fiz foi pedir um. Eu peço mesmo. Não, mas você nem me corte a diarão. Se você pedir isso, eu não sei a ter. Eu sei, eu agradeço, mas eu peço mesmo. Eu choro mesmo. Olha o pessoal ali, ó. Eu tô tendo um rolezinho VIP, hein, rapaziada? Bom dia, bom dia. Ansiosos. Pô, já vou te desocupar, hein, Sago? Eu tô esperando ali, ó. E aqui na terceira tela, já é ele montado, mas sem a borracha e sem o vaso. Mostrando um pouquinho das cores e tal. Como ele fica no tamanho, fica bacana. Maneiro. Aqui atrás tem um mural. E, pô, você conhece o René? O René é um dos sócios da Suta. Eu tenho muito orgulho de falar que o cara é sócio e ainda é o designer. Então, ele realmente que desenha tudo. Desenhou todos aqueles, o Kini, Mane, Midi, enfim. E aí, ele fez algumas esquetes, né? Alguns desenhos que ele fez aí pra demonstrar como foi a construção. Até mesmo aqui, ó. Tem algumas... Tipo de central, então a gente não acertou logo de cara, entendeu? A gente tentou as coisas diferentes. Umas deram certo, mas a gente não gostou tanto. Outras não funcionaram mesmo na construção. E faz parte, tá? E aí, aqui tem tudo, ó. Aguinhas, chicletinha japonês, amendoim japonês. Ah, deixa eu ver. Eu garanti um pra você aqui, ó. Obrigado. Chicletinha de melano. Todos os dias eu roubei um aqui. É, isso aí você tá em casa. Água também. E aqui tem a nossa arte, né? Porra, olha aqui, ó. A arte aí com todos os setups, tempo. Então, tem aí o preto com o vaso de fumê, os coloridos aí com o vaso transparente. Qual que é o seu preferido, saca? Tipo, olha, pela campanha, é o vermelho. Porque ele fala muito uma cor da campanha. Mas todos são muito fodas. Sim. E agora vocês vão ver aí com mais detalhes. Porque eu tenho essa, tipo, pô, em geral eu sou o cara do pretinho básico. Mas quando eu olho todos eles, eu falo, mano, eu não sei qual eu pegaria. Então, aqui tá aqui ele no demonstrativo mesmo. Então, lá pra feira, nesse dia hoje mesmo, a gente vai vender o preto no vaso de fumê e os coloridos no transparente. Mas depois vai poder mesclar conforme a gente vai ver. Justo, justo. Então, tem aí difusor, downstain. Enfim, eu não vou ficar dando tantos detalhes, porque eu quero que você fale pra galera. Vai ter a reviewzinha, vai ter a completa. E, ó, ali também, pra galera que veio, tem a camiseta. É, aqui, ó. Mostrar a frente dela. Olha lá. A frente. Essa mesma aqui, ó. Olha lá. E aqui a parte de trás. Lançamos a linha de lifestyle. Assim como o tapete. Então, tem o tapete cada cor, que não acompanha o arqueiro, é vendido separadamente. E aqui o pegador, que pra quem gosta, pode abrir a garrafa. Mas aí a função prioritária... Esse pegador é muito da hora, mano. Ele fica desse jeito. E aí a nossa loja tá pronta aí, com os valores e tudo mais, pra poder atender todo mundo aí no nosso último dia. Então, você que veio aí na Expo, pode aproveitar até isso. Saco. Obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. É uma honra ter você aqui junto com a gente, porque você faz parte dessa história. Você tá ligado com a gente. Pode ter certeza. Tá ligado com a gente. E, ó, quero saber de vocês, o que vocês acharam. Comenta aí se você tem a oportunidade de conhecer, de passar aquele stand. Deixa aquela... É nóis. Uma tática que eu usei nesse evento, que foi muito interessante, quando eu precisava andar, eu pegava o celular e eu começava a filmar andando. E aí as pessoas não paravam pra falar comigo, nem pra tirar foto, porque tipo, pô, ele tá ocupado, ele tá gravando, eu não vou atrapalhar o vídeo, né? Não vou atrapalhar o trabalho dele, né? Exato. E aí eu usei essa artimanha pra poder ir almoçar. Nessa altura do campeonato, participamos ali de uma live no stand da Triton. Tô andando no meio do evento, já trombeu uma galera, trombeu um pessoal. E aqui atrás é mais ou menos a área de degustação, não aqui no coberto, mas ali fora. Aqui em volta tá o pessoal também falando, manda um salve! Aê! O pessoal tá ali, ó. Tudo curtindo, quero ver salve! Aqui, ó. O pessoal curtindo aí, ó. O dia, o Mano Laiga, na frente do laguinho. Ah! Aí, ó. Tem vida mais barata, né? Eles dizem. Não é a mesma coisa, né? Olha só, agora... Eu tô aproveitando esse momentinho aqui, porque eu tô indo lá pra área do lounge, que é a área VIP. Almoçar, tem que ter a pulseirinha aqui. Só que aí eu tava andando assim, e aí enche a bateria... A bateria não. Enche a memória do meu celular. Eu tive que excluir uns vídeos ali na hora pra poder voltar a gravar. Pô, passei aqui na galera, trombeu o pessoal, tô vindo aqui com a rapaziada. Só que a gente vai olhando pro pessoal, olhando os arguiles, a gente não olha pro chão. E aí a gente não vê que eu pisei numa pá de merda aqui assim, ó. Ah, mano... Molhou minha meia, velho. Ah, mano... Lavei, tá? Porra, acho que foi a primeira vez que eu lavei o tênis. Que manjo! Eu vou futebol de quem aí? Pô, chegou um panoide aqui. Calma aí, deixou? Com gente deza. Suavidade? Manda um salve aí, apê. Gostosinho, ó. Porra. Esse daí é miliano, hein? Isso daí foi 2018, eu acho. Mostra aqui, mostra aqui pro pessoal. Você é louco, tem que atualizar toda a Expo, cachorro. E eu ia gravar mais coisa, mas infelizmente acabou a memória ali no meio do evento. E mano, na hora que você tá falando com a galera, não dá pra você começar a procurar arquivo, apagar coisa e não sei o quê. O pano drive, sem internet lá. Exato. Então, tipo, me esforcei, tentei fazer o máximo que deu, documentei bastante coisa até, suficiente aí pra gente conseguir fazer dois videozinhos. Mas espero que tenham gostado. E se vocês gostaram, a gente pode trazer mais vlogs, você pode deixar um joia pra eu entender que esse vídeo é maneira pra vocês. Manda pra uns amigos também. Quem sabe eles vão colar nos próximos Expo aí, que tiver pela frente. Vai ter cartel Curitiba, dia 10 do 7. Dia 9 do 7. Vai ter Brasólia ali, dia 20 de agosto, mais ou menos, né? Nesse final de semana do dia 20 de agosto aí. E a princípio é o que tem confirmado e quero estar em todos. E é isso. Fechou? Não é inscrito? Clica aqui pra você se inscrever. Tem mais dois vídeos aqui, caso você queira assistir. A gente vai trazer mais informações sobre eventos em breve. E a gente se vê na próxima. Não tem mais. Um beijo. Tamo junto. Xablau. É. Nossa, beijo. Bora. Bora. Tchau.